Mano, não agradeças, mano, não agradeças, é um por todos, todos por um, MC não é um grupo, é uma fé, MC é família, é for life mesmo, mesmo que isso acabe, é for life mesmo, portanto, mano, eu quero o melhor pra ti, eu sei que tu queres o melhor pra mim, nós dois queremos o melhor um do outro, e vamos ser melhores, mano, vamos ser os melhores, vamos mandar nessa porra toda, é uma fé. We are the best, we are the best, of the best, we are the best, we are the best, of the best, Nobody can match, we start from scratch, Even nobody asks for rest I saw my life going through Many different phases God said I got you Many beautiful places They haven't seen your damn hustle day and night They don't wanna see you In the spotlight Fake nigga tried to put you down Hey, when you ain't the one I hang around you You are the only one can make this shit Come through, nobody can stop this Listen, only you You can stop the fight This isn't overnight Before you give up, you should thank Christ We are the best We are the best We are the best of the best We are 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 the best O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?